Lá vem Pavão, Pavão pela ponta direita, entortou Pavão primeiro, entortou o segundo Pavão, botou na boca de gol, Marlon corta de cabeça, mata o do peito, Pepe arrasta tudo pela meia direita, devolve na extrema ponta, de novo Pavão, Pavão contra a marcação, tirou do Quedo pra João Pedro, João Pedro enquadra o corpo, abre o compasso, busca ele mesmo, se depara contra a marcação, fecha a porta a Martinelli, Guerra Siqueiro, linha de fundo, Pavão pra João Pedro, boca de gol, Gustavinho! Gustavinho para o Grêmio, Gustavinho para o Grêmio, não importa jogar bem, não é necessário golear, não é necessário ser plasticamente perfeito, Há que ser eficiente, e Gustavinho, na jogada do Pavão, na assistência do João Pedro, foi eficiente, pra mandar pra rede, um para o Grêmio, zero para o Fluminense, é isso que o povo vem ver na tarde e noite fria de Caxias do Sul, sonda! É o que os 10 mil torcedores do Centenário esperavam, Marcão, no frio de Caxias do Sul, 3 graus, a fase é ruim, mas não importa, o torcedor está aqui, ele quer ver o Grêmio vencer, Gustavo Nunes, a juventude vai colocando o Grêmio de volta, no caminho da vitória, jogada pelo lado direito, a triangulação entre Pavão e João Pedro, um grande passe do Pavão, colocou o João Pedro em condição na linha de fundo, ele foi ao fundo, fez o cruzamento, e o Gustavo Nunes chutou de primeira no alto, sem chances pro Fábio, vai pro abraço, faz o gol, coloca o Grêmio na frente, 1x0 o Ribeiro!